e agora a gente chegou no lago negro muito lindo tem as caravelas os patinhos para pedalar calma tico tico calma não pudesse aí não que você deita eu falei o que patinho é o que então é porque eu confundi com o potinho feio que vira cisne no final entendeu foi por isso cisne olando olha que coisa linda vamos andar no rapaz escolheu a caravela em vez do cisne vamos lá já dou de bar com o filho mas eu não lembro tem que ir lá no primeiro lá mamãe tá pedalando papai tá pedalando e o rei tá só curtindo passeio na caravela porra assim vou ficar cansada eu vou tudo tá gostando digo digo a gente vai para frente agora mas eu vou falar para cá para trás para trás para trás para a moto da moto não vou tirar meu pé não tô nem opusão vai papai papai atleta gente patinho de verdade ali na água lá lá olha ali ó aqui tico tico já viu ali ó viu achou agora tu viu o pátio aí é e agora vamos nós vai vir aqui rapaz não faz barulho não para não assustar os bichinhos é a mesma coisa falar faz barulho para assustar os bichinhos não tô falando barulho da caravela não vai para lá será que nosso barquinho chega até lá já tentando água galera tá muito perigoso a gente vai afundar tico tico sabe nadar mas tá de colher tranquilinho vai nada dos milímetros é brincadeira muito legal muito legal mas eu já cansei minhas pernas dói meu corpo dói minha cabeça está doendo vou embora tchau meu deus não é possível não é possível tico tico tem um bicho embaixo do barco ai meu deus só tá com medo aí tu não entra mais no seu quarto aí filha olha pra cá eu acho que eu olho a estila para ele não cair na água tá com medo vou guardar tchau galera